Saudações amigos do Enguarda, muito bem, quem acompanha o programa tem visto o Enguarda trazer vários atletas, lutadores, pessoal, educador físico, temas sobre atividade física, como o pessoal vem sobrevivido nesse período de isolamento, bom, tem sido esta a pegada do Enguarda, como você tem saído, como você tem se exercitado, beleza, atividade física em casa, ginástica, muito bem, nem toda modalidade tem essa rotina aí de polichinelo, flexão, chute, soco, algumas modalidades entram assim num âmbito bem diferente. É o que o Enguarda vai trazer agora, viu? Vamos falar de um assunto que nós já tratamos aqui em outra época, antes da pandemia, e nós vamos conferir como esse garoto tem sobrevivido pilotando. Gustavo França, bem-vindo! Tudo bem? Aí, campeão, por favor. E por trás do campeão sempre tem aquele apoiador, né, o patrocinador, que vai falar dos bastidores dessa fantástica modalidade que é o CART. Bem-vindo, Alexandre França! Tudo bem? Maravilha! Por favor. Aqui, Gustavo, sempre tem vindo o pessoal que vai falar de assunto. Como você tem sobrevivido na pandemia, turma de luta, né? Sim. Turma que faz ginástica, no seu caso é pilotar, né? Sim. Como você passou desde março pra cá? Ah, devido à pandemia, a gente foi treinando com todos os cuidados nossos, e de lá pra cá eu vim evoluindo. E eu entrei em uma categoria mais sorte, que ela já é mais competida, né? E eu tô indo bem. Então, Alexandre, cuidando do pupilo aí, sendo pai, né? Pai patrocinador, cuidando da carreira do moleque, não é isso? Sim, sim. É, com todas as dificuldades, obstáculos, né? Ele iniciou numa categoria nova, como ele falou, em janeiro, na primeira etapa ele entrou na júnior menor, só que a gente tinha a possibilidade de passar pra júnior. Aí você fez a primeira etapa na júnior e passou pra júnior, fez a primeira etapa na júnior menor e depois passou pra júnior. Uma etapa bem mais competitiva, disputou corridas com campeão brasileiro, campeão sul-americano, pessoas que disputaram mundial, só fera. E o ferinha aqui, lá no meio, né? Nossa! Dos feras. Começou quando esse torneio? Começou em janeiro deste ano. Opa! Aí teve o break por conta da pandemia? Brecou, aí fez a última corrida em fevereiro, foi março, né? A última corrida em março, aí parou por causa da pandemia e retornou em julho. Aí quem pode falar do desempenho é ele mesmo. Então aí, você saiu de uma categoria, foi pra uma outra, tipo assim, já foi pra fogueira? Já. Essa categoria que eu tô, ela é mais forte, como eu disse, e só tem os feras, né? Aí eu fui evoluindo, evoluindo. Só que eu poderia ter chegado neste campeonato quinto ou sexto. Só que devido às quebras e... Algumas punições. E algumas punições eu não consegui. Aí eu cheguei em décimo. Se eu me lembro, na última conversa nossa, você tinha zoado o seu kart principal, né? E tava treinando e competindo com o Reserva. Como que tá a situação hoje? O Reserva? O que que aconteceu com o Reserva? O Reserva quebrou. Partiu no meio, né? Partiu no meio. Isso? Sim. Como acontece o negócio desse? O chacê dele foi embora. Quebrou. Quebrou. Por causa que tem zebras, que elas são grandes e as rodas saem do chão. E faz um peso. E como eu sou leve, tem bastante chumbo no kart, aí faz quebrar. Tá, mas você manteve seguro no... Sim. Ah. Porque você já tá esfolado com acidentes também, né, Gustavo? Aham. Já foi batizado em acidentes na rua. Já. Inclusive, na semana passada... Semana passada, travou meu motor. Final de reta. Na final de reta, tava uns 105 por hora. Travou o motor, eu rodei e bati nos pneus. Não faço isso, né? 105 por hora, trava o motor. 105 por hora, no kart, considerando toda a dinâmica, toda a questão física. O impacto acaba sendo... Foi um impacto bem... Importante, hein? Foi um impacto bem forte. No entanto, o que que acontece? Esse kart, é assim, o kart dele, ele tinha batido o kart em fevereiro. Lembra? Quando ele veio na entrevista. Aí, a gente pegou... Nós começamos a usar o reserva. Preparamos o reserva, fez duas corridas com o reserva. E no treino, como ele, que nem ele falou, que ele é leve, o peso tem que bater 150 quilos. Ele bate lá uns 115, 120 quilos. Aí tem que colocar 30 quilos de chumbo. Então, esses chumbos, eles são distribuídos... Vamos compartilhar, França, para eu entender para o amigo também. Tem o kart. Isto. Ele tem o peso. Sim, do kart. Do kart. Mais o peso do piloto. Aí, junto ao peso do piloto, tem que bater 150. Ele não bate 150. Não. Aí, você tem que jogar... Uns 30 quilos de chumbo. Que legal. Então, devido a jogar esses 30 quilos de chumbo, então ele tem que ser distribuído no banco, é distribuído no chassi. O chassi do kart não aguenta. Por quê? Fica muito forte. Então, hora lá, hora cá, tem que fazer uma solda. O kart dele, antes de quebrar, devia estar com umas 15 soldas já. Então, dá explicado por que você é um distribuidor de kart, né? Tá bom. É. Porque o peso, se ele bate o peso, está centrado no peso lá no cockpit. Não sei se é o nome que dá. Sim. Ele está sentadinho, está bem distribuído ali, não força nenhum equipamento do kart. Somente o chassi. Se chegar na corrida com menos peso, está uma penalização de 5 segundos. E tem essa conferência depois lá? Sempre. A balança está lá. Eles têm que... Na hora que termina a corrida, ele tem que entrar pelo parque fechado. No parque fechado, aí tem a balança. Aí tem que pesar piloto e indumentária, junto com o kart. Indumentária é capacete, macacão, tudo luva. E todo esse equipamento, junto com o combustível, tem que somar 150 a mais. 150 a menos... 149 já toma 5 segundos. Nossa! E 5 segundos. É muito tempo, né, não? E esse ano também veio com uma coisa, uma regra do brasileiro que... Do Mundial. É, do Mundial. Que tem que colocar uma presilha no bico e se o bico chegar solto, você leva 5 segundos de penalização. Bico retrátil. É, o bico retrátil. Mas como que é o bico do kart? Nós temos... Chega a ser frilado assim, não é não, né? É, o bico, ele faz um curvamento, tem uma curvatura para ter aerodinâmica, tudo. Tem os bicos homologados, né? Não sei se o pessoal, se o Rafael, ou se isso tem imagens lá. Eu não sei se chegaram imagens lá, mas se tiver, já tem. Olha aí. Mas esse é o modelo batido ou não, Gustavo? Não, esse é o novo. Esse é o bico que você está falando, não é? Sim. O bico é a ponta da... Tem a gravata, né? A gravata é onde vai o número e a parte de baixo é o bico. E a presilha que você falou... É atrás do bico. É atrás do bico. É no encaixe dele. Então, o que que acontece? O bico, ele na corrida, no envolvimento ali, às vezes é 15 pilotos na pista, largada. Então, ele tem que tomar cuidado para não bater no outro piloto. Então, se ele bate, o bico, ele é recolhido. Ele não cai. Ah, não cai. Só que se o bico chegar solto, ele não cai, mas se chegar solto, 5 segundos, final da fila. E essas provas, foi a última prova sua? Essa. E estão acontecendo onde? Interlago. Interlago. Estou em Interlago, no cartódromo. E foi a abertura do campeonato em julho? A temporada foi em julho. Pós pandemia, não. Pós quarentena, né? Isso. Isso com regras, né? O que que acontece? Existe até um programa que passa as corridas, né? Que chama Programa Ultrapassagem. Ele é pelo YouTube. Como na pandemia, os autódromos, os espaços abertos estavam restritos para pessoas, aí tinha que ser feito exame do coronavírus, fez o exame do dedinho, tinha que fazer o PCR. E quem não passava no exame, não entrava dentro do cartódromo, né? E aí, como não podia ter público, aí eles colocaram o programa pela internet. Então, as corridas foram televisionadas pela YouTube, né? É, sem público, né? É, sem público. E como está o calendário agora? A gente está vendo, continuando vendo. Não, mas é muito rente ao chão, né? Imagina, 100 por horas, assim, coladinho ao chão, tem que ter um pouco de sangue frio, né? Não, Gustavo? Sim. Porque é muito rente ao chão, ele está sentado na foto. Essa foto, ele largou na pole position, no sábado agora. Diz que ele está na frente de todo mundo. Foi pole e chegou aí? Nessa, eu ia chegar em segundo, só que aconteceu... Não, teve três corridas. Ah, teve três corridas. Fala a primeira etapa. A primeira etapa, eu fui um pouco ruim, mas aqui eu fui fechando todas as curvas e aí eu fui perdendo as posições. Aí, no final dessa prova, eu comecei a pegar o rendimento certinho da pista e eu fui chegando. Fez umas quatro ultrapassagens. É. Opa! Aí, na segunda, eu cheguei em quinto. Aí, inverte. Aí, inverte. Aí, eu larguei de pole position na terceira, né? Na segunda etapa. Não, na terceira. Na segunda etapa, você largou de pole position, entendeu? E chegou em quarta posição. Entendi. E nesse campeonato que você está pegando o pessoal que é campeão e tal, né? Sim. Olha aí. Esta corrida foi sábado agora. Isso aí é a tabela de classificação que terminou o campeonato. Ah, entendi. Aí, nós ficamos em décimo. Que foi a evolução do Gustavo veio desde fevereiro. Porém, resultado com pontuação, nós começamos a conseguir a partir de julho agora, que foi pós-pandemia. Ele já chegou com sangue e tal. Esse resultado coloca vocês assim, mais na... Claro, dá mais vitrine para vocês. Sim. É verdade. Quem não é visto, não é lembrado, né? Não é lembrado, né? Então, se o cara não aparece no pódio, não consegue nada. Então, tem que aparecer no pódio, né? E nessa modalidade competitiva, não só na pista, mas competitiva para manter, né? Porque é um desafio manter essa modalidade, né? Sim. Um baita de um desafio. A gente está falando, Gustavo, eles são moradores, né? Moram em Osasco, é isso? Moram em Osasco. Eu estou vendo a CM, tem a ver com... Bom, se está no Macacó, por quê? Apoio. Apoio da CM. E você tem ligação com a CM, não é isso, Alexandre? Tenho, sou atual vice-presidente da CM Osasco. Então, a CM, o que a CM faz? A CM dá o apoio na parte física do Gustavo. Na natação, no futebol, no condicionamento físico, onde ajuda ele a poder estar levando para frente. A gente perde da pandemia, a CM está funcionando? Voltou a funcionar, porém com restrições. E nós não voltamos ainda. Mesmo ele tendo apoio, ele fez treinamento em casa, quietinho lá, bonitinho, a gente passando treino, para não ter aglomeração, não ter o risco de ter o coronavírus, né? Que é uma... Que ele está aí ainda, né? E nós estamos acompanhando aí, você viu, o futebol, a gente está acompanhando o futebol, pegando no Santos. O pessoal, às vezes, acha que vai relaxando com o protocolo, tem que tomar cuidado, né? O coronavírus está aí, sim, né, Alexandre? Então, se vocês estão aí com cuidado, parabéns. Sim. Parabéns, porque temos que fazer a nossa parte, né? Até falando no futebol, né? A gente se lembra que quando eles estavam discutindo o protocolo, falava-se que o jogador não podia cuspir no gramado, tipo, né? Como faz muito o Messi, né? Não podia pegar na bola, beijar a bola, não podia sair aquela coisa de comemorar a gol, todo mundo abraçado. Está todo mundo respeitando, né? Todo mundo... Meu, é desespero de ver. No kart não tem, né? No kart já não tem, né? O capacete é todo fechado. Então, você vê, né? O pessoal não está respeitando mesmo o protocolo de saúde. Se essa doença entrar no futebol, meu, vai ser um desespero, né? Vai ser um desespero. E já está no Santos, então, é um grande sinal de alerta, né? Para uma modalidade importante com o futebol. Se der esse baca novamente, pelo amor, né? E é relaxo, não é isso, Gustavo? Sim. Alexandre. Sim, tem que... As pessoas têm que tomar cuidado, né? A gente... Se nós não cuidarmos de nós, quem vai cuidar? Não é verdade? Então, todo cuidado é necessário. Então, a pessoa tem que se precaver, tem que usar máscara, né? No kartódromo mesmo, é proibido ficar sem máscara. Tem álcool em gel, o campeonato colocou. Todos os protocolos de segurança. Que bacana, porque o kart é uma modalidade bem isolada, né? Digamos assim, tem... Não há necessariamente contato físico, né? Totalmente assim, o piloto chega, vai pro kart e é ele e a máquina. Sim. E tem todo esse cuidado. Então, parabéns ao pessoal da Federação Paulista, né? Da Federação Paulista. Que tá organizando isso com todo esse rigor e é disso que serve de exemplo, né? Pra outras modalidades de contato. A gente tá vendo pessoal de luta, né? Alguns amigos que eu sei. Pessoal vacilando aí, pessoal no tatame. Tem que tomar cuidado, meus amigos. O coronavírus está aí sim. Não vamos baixar a guarda não, manter a guarda alta. Agora, de julho pra cá, como que funciona? De julho, a última etapa do campeonato foi agora, esse final de semana. Encerrou o campeonato 2020. Nós ficamos na décima colocação. Que é aquela tabela final. Ele teve oportunidade de ficar entre os cinco, só que devido às penalizações, que é tudo coisa nova, o bonitão aqui chegou a umas duas, três corridas com o bico solto. Então, o resultado que era pra estar lá na frente, acaba ficando pra trás. Mas na pista... Por ser campeonato categoria nova, é um resultado que te surpreende? Não porque o mundial é feito assim. Por quê? O que acontece? Este ano, ia ter o mundial de kart aqui no Brasil. Devido à pandemia, nossos aeroportos ainda estão fechados para estrangeiros. Então, não pode entrar estrangeiro no país. Ainda não foi aberto os aeroportos para estrangeiros. Devido a isso, o campeonato mundial foi transferido para Portugal, em Portimão. Na cidade de Portimão. O campeonato paulista se encerrou esse final de semana. E o mundial de kart também foi feito esse final de semana lá em Portugal. Então, o que acontece? Devido a ter o mundial no Brasil, as regras do campeonato foram todas adequadas, igual o mundial. Para eles já poderem ir treinando para chegar no mundial e não fazer feio. Não chegar com o bico solto. Antigamente, até o ano passado, o pneu da categoria dele era pneu amarelo, porque existe cor de pneu que nem Fórmula 1. É a mesma coisa. Pneu mais duro, pneu mais mole. E aí era o pneu amarelo, que ele grudava mais. Só que no mundial, a categoria júnior usa o pneu vermelho. Aí eles passaram a treinar de pneu vermelho. O peso da categoria teve que subir para poder se adequar ao mundial, para ele já ir se preparando. Que nem agora, em dezembro, o brasileiro seria em julho, o brasileiro vai ser em dezembro. Nós não iremos participar. Devido à pandemia, como aqui é o pai trocínio, então a gente decidiu economizar, porque em julho tem o brasileiro de novo, porque o brasileiro agora que é em dezembro ia ser em julho. Então ia ficar muito em cima. E o custo do brasileiro é muito alto. Entendeu? Então a gente pegou, vamos tirar o pé, vamos se preparar. Começa o campeonato, vai começar bem agora, porque acendeu, está andando na frente. Aí em julho a gente já chega preparado para o campeonato brasileiro. E o mundial vai ser no Brasil, ano que vem, mas em outubro. E aí a gente já vai se preparar, vai escadinha, né? Então já está com esse planejamento. Isso, para o próximo ano. Mas, ô Alexandre, toda atividade, né? Se não tem planejamento, amigo... Não vai. Se vai jogando por jogar, para cumprir temporada, sem planejar, morre, acaba morrendo, sempre morrendo, né? Pelo caminho. Mas, você, Gustavo, fazendo esse treinamento, já com... Se adequando ao mundial, claro que você vai ter os rivais, todos os competidores estão na mesma vibe, né? Aí vai valer mais o quê? Técnica ou equipamento? Técnica. É o conjunto, né? É o conjunto. Porque o equipamento... Eu falei equipamento, meus amigos, porque eu suspeito que o apoio no mundial, o pessoal vem com os melhores cartas, né? Os melhores poderes. Existe competitividade com o que tem no Brasil? Dos chassis? Chassis. Explica para ele. Tem o Bravar, tem a Thunder, tem a Tony, tem a Praga, tem a Mini, Texpeed e outras mais. E outras marcas. Isso aqui no Brasil? Isso. Ele anda de Thunder. Eu ando de Thunder. Isso para comparar, por exemplo, os tops do mundo, usa o chassis equivalente? O campeão mundial em todas as categorias, esse final de semana, foi a Tony Kart. Entanto que tem o vídeo deles comemorando que a Tony Kart é italiana, né? O chassi que nós andamos é nacional, né? O chassi ainda não é homologado ainda pela Federação, pela FIA, né? Que é a Federação Internacional de Kart, que inclusive na FIA o presidente da Federação Internacional de Kart é o Felipe Massa. O Felipe Massa que é o presidente da FIA. Nossa! No Kart, entendeu? Tem o João Todd lá, que é o presidente da FIA, que é a Federação Internacional de Motorbolismo, e o nosso querido Massa é do Kart. Legal! É o presidente da Federação Internacional. Então, vai ter homologações, que nem ele que trouxe o campeonato mundial para o Brasil, né? Ele quer que seja feito no Brasil. Então, nós temos o piloto brasileiro que está lutando aqui pelo kartismo, que é um esporte caro, um esporte que educa muito, tem crianças de seis anos, e a partir de seis anos que correm, de idade, a molecadinha lá, você vai, tem uns toquinhos andando no kart, era para estar andando de andador, ele está andando de kart já. O capacete some. Só fica o capacete. E ele começou com seis anos de idade. Mas competições oficiais nós começamos desde 2019, são dois anos. É uma estrada nova para o automobilismo, né? Isso. Aí, que nem você perguntou, o que valia mais? Ou é técnica ou equipamento? É o conjunto de tudo. Não adianta você ter técnica e você não ter um equipamento bom. Porque se você não tem um equipamento bom, você não tem um rendimento bom também, né? Então, é o conjunto. A técnica é fundamental, só que depois da técnica vem o equipamento. Mas, Alexandre, não tem aquele momento, aí o Gustavo está do seu lado. Eu tenho técnica, eu sou bom, sou bom, mas o cara tem uma máquina mais chuta e um pouco de braço duro. Ele não tem tanta técnica, mas ele tem uma máquina boa. Ele acaba dando pressão. Isso funciona? Funciona. Funciona. No Campeonato Paulista, nem tanto. Por quê? Tem o chassi. É que nem a gente andava com o chassi lá que ele tinha batido a primeira corrida, estava com reserva. A gente arrumamos o que ele tinha batido, porque você põe no gabarito, volta ao normal. E aí ficou zerado novamente. E aí, o que acontece? Ele com o equipamento que ele já no chassi antigo, que é a mesma marca do novo, ele estava andando de igual para igual com um cara aí que rasga 50, 60 mil reais na semana. Nossa! E nós somos pequenininhos, nós não gastamos nem 10% de sair. Mas, Alexandre, até onde vai essa sua saga individual aí? Existe janela aberta para patrocínios? Como funciona aí o seu trabalho? Nós estamos indo atrás. Ainda não conseguimos nada, mas a luta continua, né? Eu acho que esse período também de pandemia acabou brecando muita coisa, na verdade. Mas dá para levar. A gente vai levando devagarzinho, mas se tiver um patrocínio, aí melhora muito mais, né? Além da pessoa pegar e está divulgando a marca dela. Nós estamos trabalhando, né? Estamos falando já com uma pessoa para poder trabalhar com a... Tem a lei de incentivo ao esporte, onde ele pode deduzir no imposto de renda, em vez de pagar, não pagaria, porque daí dá um retorno para o piloto. Nós estamos trabalhando em cima disso. É uma discussão, você falou de um assunto, não é um assunto que entra para a política, mas é uma discussão que nós temos aqui no esporte, né? Com algumas reservas, digamos assim, né? Porque é um assunto meio... É um assunto temático, né? Quando se fala em política esportiva. Mas a Osasco tem essa questão da lei de incentivo ao esporte, mas é... Meu... É assim... É mais para... Se você é do time, você tem direito, entendeu? Consegue. É. Então, o que nós estamos aí discutindo é que essa lei de incentivo ao esporte seja uma lei chancelada pela Câmara Municipal, digamos assim, para que seja realmente uma lei, né? Onde não caiba indicação, caiba competência. Sim. Caiba competência, currículo, competitividade. Aí o atleta tem acesso à lei e não aquele que é só queridinho. Isso é uma questão que a gente discute no esporte do Osasco. E vamos torcer para que isso seja para o lado do Gustavo, né? É, mas a nossa parte a gente já vai no nível federal, né? Onde o cara paga os impostos grandes. Porque tem as empresas... Aí é mais um tributarista que consegue explicar melhor. Existe, existe a lei de incentivo do âmbito estadual e federal, né? Isso. Mas a melhor é a federal. Isso, o municipal, acho que é bem mais difícil a gente conseguir, né? É. O municipal, falei para você, no momento, não é assim, é para quem é patriota, é da casa, né? É. É o pessoal que é do esquema, digamos assim. Não é uma lei ampla, assim, digamos, democrática, né? Quem é apadrinhado, vai. É mais ou menos isso. Os amigos do Enguarda são todos inteligentes e sabem do que nós estamos falando. É. Mas o cartismo, o cart, né? Por não ser olímpico, também tem essa dificuldade, porque a modalidade, quando é olímpica, ela tem, inclusive, uma facilidade, então, como o Interolímpico do Brasil, para ter esses acessos e incentivos no governo federal, né? A própria Caixa Econômica, ela aí abraça várias modalidades, é que, no caso do Gustavo, por enquanto, é o pai, e o pai e o trocínio. Pai e o trocínio. Pai e o trocínio. Nossa, estamos chegando já, a temporada encerrou, não é isso? 2020 já foi para a conta, né? Esse ano encerrou. Oi? 2020 já foi para a conta, né? Já. Já está no retrovisor. Quando é no retrovisor, eu fiz essa pergunta, o cart tem retrovisor? Não. Não tem. Não tem. E você, você vai na base do... Do som? Da escuta, do som. Do som. Gira um pouco a cabeça para ver se tem alguém lá na pança. Mas se vê alguém colado no risco de bater, como funciona? Aí não tem como. Aí você tem que tirar o pé. Se ele está por dentro de você, fazendo a curva, você tem que tirar o pé. Senão você pode bater junto com ele e estragar a corrida de um. Entendi. O cartódromo de T-Largos, qual é o percurso? É o tradicional. Quantas voltas? Tem algumas que são 15, tem 19, tem de 20. E o combustível vai quanto? Você consome... Enche o tanque como uma vez, duas vezes? No treino, quando a gente treina, é que nem a gente fala assim, tem equipe, o pneu. Você tem que passar pneu, né? O pneu, ele não é um pneu caro. O pneu, ele é mais caro que um pneu de automóvel. Ele pode ser pequenininho, mas ele é bem mais caro que um pneu de automóvel. Então, o que acontece? Quando você passa o pneu, geralmente tem equipe que passa no máximo umas 40 voltas o pneu. Nós somos um pneu nosso, a gente dá 200 voltas com o pneu e te usa até o máximo. Porque a gente tem um orçamento mais enxuto. No entanto que a gente brinca que nossos pilotos são pilotos de pneu velho, pneu usado. Então, em uma corrida que são... Em uma corrida que é 3 etapas, o pneu vai ficando velho. E é onde eles começam. Ele, o companheiro de equipe dele, foi vice-campeão, o companheiro de equipe esse ano. Pegou na corrida e ganhou as 3 corridas. Mas olha aí, com pneu e com paradas e com improvisos, está chegando lá, né? Está. Décimo na temporada, 2021 com muita expectativa, não é isso? E o pessoal te acha onde? Ainda tem rede social para acompanhar o seu trabalho? Eu tenho o Instagram e o Facebook. Qual o nome? O Instagram é Gustavo, tudo minúsculo, ponto franca, 73. Arroba, né? É. Arroba, Gustavo, ponto franca, 73. Esse é o Instagram. E o Facebook dele é arroba, Gustavo, ponto franca, ponto 073. Maravilha. Piloto de Osasco, arrebentando por aí no Campeonato da Federação Paulista. Gustavo, agradeço bastante, viu, cara? Eu quero acompanhar você. Obrigado. Direto e reto. Alessandro, obrigado, meu amigo. A próxima entrevista, ele vai vir aqui, eu já, provável, vai prometer para você que a gente vai vir com o troféu de... Primeiro. Olha aí. Campeão. Firmeza. Amigos, vem, guarda, saúde. E aí, paz. Obrigado.